Música Viva, viva, viva a sociedade autentativa Viva, viva, viva a sociedade autentativa Se eu quero e você quero tomar banho de chapéu Vou esperar Papai Noel Vou te surtir pra mostrar fé, então vá Viva, viva, viva a sociedade autentativa Viva a sociedade autentativa Viva, viva, viva a sociedade autentativa Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu Vou esperar Papai Noel Vou te surtir pra buscar fé, então vá Viva, viva, viva a sociedade autentativa Viva, viva, viva a sociedade autentativa Viva, viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Viva a sociedade alternativa!